Mas vamos de música, eles já voltam na prosa aqui Fernandinho do Acordeon, nosso convidado de hoje Vamos fazer a música de trabalho do Fernandinho Cenário Perfeito, vamos, shotinho Cenário Perfeito, na beira do mar É, 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 o povo gosta, o povo gosta Fernandinho do Acordeon com a gente Ah, deixa eu apresentar o Mica, né? Deixa eu apresentar o Mica Com a gente aqui fala do estúdio Inove Criações Do nosso diretor Marcelo E do nosso áudio-man, vídeo-man, cabo-man O rastejante Mica Apresentado o Mica Perfeito, desculpa, valeu E tome shot Na beira do mar, na beira do mar Cenário Perfeito pra gente se amar Na beira do mar, na beira do mar Vendo o sol se pôr, a lua clarear Na beira do mar, na beira do mar Nós dois na areia, é só deitar Deitar e rolar Oi! Preciso te falar, preciso te dizer Tudo que eu vejo, sinto por você Meus olhos dos seus, somente eu e você Me dá só uma chance, não vou magoar você Temos tanto a se dar, sem nada receber Sincronismo do amor, só vai dar eu e você Viagem ao paraíso, de mãos nada com você Com o excesso de te amar, meu cenário é de ter Vou te amar, vou te amar Na beira da praia, sobra a luz do luar Vou te amar, vou te amar Sinônimo de amor, com certeza é amar Vou te amar, vou te amar Cenário perfeito é na beira do mar Na beira do mar, na beira do mar Cenário perfeito pra gente se amar Na beira do mar, na beira do mar Vendo o sol se pôr, a lua clarear Na beira do mar, na beira do mar Nós dois na areia, só deitar e rolar Preciso te falar, preciso te dizer Tudo que eu vejo, sinto por você Meus olhos nos seus, somente eu e você Me dá só uma chance, não vou magoar você Temos tanto a se dar, sem nada receber sincronismo do amor Só vai dar eu e você, viagem ao paraíso Vimos nada com você, com o excesso de te amar Meu cenário é de ter Vou te amar, vou te amar Na beira da praia, sobra a luz do luar Vou te amar, vou te amar Sinônimo de amor, com certeza é amar Vou te amar, vou te amar Cenário perfeito é na beira do mar Na beira do mar, na beira do mar Cenário perfeito pra gente se amar Na beira do mar, na beira do mar Nós dois na areia, só deitar e rolar É Fernandinho do Acordeon no Espalha Brasa de hoje E nosso programa que tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo Através do programa vai valorização de iniciativas culturais E nosso programa vai valorizar